Vão descendo, vão descendo Isso é o Tata do Recife Pega, 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 pega a visão Os criados movimentam, essa menina tem talento Taca pau nessas garotas, aquela é só puro veneno Os criados movimentam, essa menina tem talento Taca pau nessas garotas, aquela é só puro veneno Quando desce até o chão, ela fode com o movimento Quando desce até o chão, ela fode com o movimento Eles vão descendo, vão descendo, vão descendo Pois criado o movimento Elas vão descendo, vendo, vendo, vão descendo, vendo, vão descendo, 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 descendo os criados movimentos Na batida é o bravo, hein? É o bravo, né? Ninguém Paulinho? Esse sim faz a festa Os criados movimentam, essa menina tem talento Taca pau nessas garotas que elas são por o veneno Os criados movimentam, essa menina tem talento Taca pau nessas garotas que elas são por o veneno Quando desce até o chão, ela fode pro movimento Quando desce até o chão, mulher fode com o movimento Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo Existe cria. Elas vão descendo, vamos descendo, tempo Cria. Ha ha! Em Paulinho, esse sim faz a festa